As ações criminais e as ações cíveis, os processos contra Lula vão ficar paralisados por quatro anos pelo foro privilegiado e pela imunidade presidencial que ele tem. Que bosta! É sempre bom reforçar isso que eu tô dizendo e é bom você assistir esse vídeo inteiro porque os petistas estão falando muito em plenário de que o Lula foi absolvido. Mas é importante a gente lembrar que não só ele não foi absolvido, como ainda há processos em que ele pode ser condenado e mandado pra cadeia. Mas você não vai falar, pô, mas Kim, os principais processos, né? Não teve a manobra do Supremo pra mandar pra primeira instância, né? Ele não foi absolvido. Teve uma manobra processual do Supremo que mudou o próprio entendimento que ele já havia consolidado dezenas de vezes, mudou o próprio entendimento só pra beneficiar o Lula e acabou beneficiando todo mundo, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todo mundo que estava ali no Petrolão. Não tinha ido pra primeira instância e não tinha prescrito porque ele é idoso. Então, portanto, a justiça perdeu o direito de puni-lo porque passou-se o prazo, né? Em que o crime está perdoado. Sim, porém, há processos que não. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, logo depois que você clicar no sininho pra receber as notificações, logo depois que você se inscrever no Instagram, né? No Instagram, nós estamos quase batendo a meta de um milhão. Logo depois que você adquirir também o seu Gado Combate. O Gado Combate tá aí, o link na descrição do vídeo pra vocês que quiserem adquirir o nosso joguinho. Acho que eu tô sem cartas aqui pra mostrar pra vocês, mas já mostrei em outros vídeos e o jogo tá maravilhoso. Além disso, me segui no meu novo canal no YouTube, o Catagames. Me sigam no Catagames e me sigam na Twitch também. A nossa Twitch tá crescendo. Começamos com lives de 10 pessoas, depois 20, 50, 100, 200. Estamos chegando em live de 500 pessoas. E isso é muito bom. Agradeço muito vocês por me acompanhar também, não só no trabalho político, mas também no pouco tempo que eu tenho pra jogar com vocês, né? E eu ando jogando muito Call of Duty DMZ, né? Que eu tô meio viciado nisso aí. Mas vamos lá, né? Aproveitando o tempo que eu estaria fazendo faculdade, né? Que a minha faculdade vai começar em março. Eu estou aproveitando para jogar COD e também para ler livros, né? Que não são sobre direito. Tô lendo um livro de economia agora do Jean Tirole, acho que é como se pronuncia. Que é um prêmio Nobel de Economia que chama-se Economia do Bem Comum. Foi uma recomendação que o Marcos Lisboa me deu. Eu tô gostando bastante. Tá mudando bastante a minha visão em relação ao liberalismo, né? Bom, vamos falar então de todos os processos envolvendo o Lula. Primeiro, triplex do Guarujá. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de cadeia. Foi mandado pra primeira instância, prescreveu porque ele é idoso. Sítio em Atibaia, 17 anos de cadeia e 1 mês. Prescreveu porque foi mandado pra primeira instância e ele é idoso. Terreno do Instituto Lula. Aqui não foi explicado ainda de onde é que veio essa doação de terreno pro Instituto Lula. Tá suspenso, mas quando o Lula perdeu o foro privilegiado, volta a ser julgado. Quero ver meu advogado! Doações pro Instituto Lula. Lembra das doações das empreiteiras absolutamente suspeitas, né? As empreiteiras que fizeram parte do cartel, que se beneficiou de 3% de propina durante os governos petistas, fazem uma doação generosa pro Instituto Lula falando sobre palestras que ele nunca deu, né? Pois é, esse processo ainda pode fazer com que Lula volte pra cadeia, mas fica suspenso porque, né? Além do foro privilegiado, o presidente da república tem uma coisa chamada imunidade presidencial. Ele só responde por atos cometidos no exercício do seu mandato, no exercício do seu cargo. Portanto, se um dia antes de ser presidente da república o Lula matar uma pessoa, o processo, o julgamento do crime de homicídio só pode acontecer depois que terminar o mandato presidencial. Caça suecos, a suspeita também de corrupção na aquisição dos caças, acho que era Gripen, né? Dos caças suecos, né? Ações trancadas também envolvendo corrupção com a Guinéa Equatorial. BNDES, né? Também ação trancada pela justiça do Distrito Federal. Enfim, Lula não foi absolvido. Esse é um ponto que precisa ficar muito reforçado, né? O que aconteceu é a prescrição. O sujeito cometeu o crime, mas a justiça demorou tanto pra punir, que ela perdeu o direito de punir, né? O que a gente chama no direito de ius puniendi. O Estado, e essa é uma garantia ao indivíduo. Aí tem uma discussão. O que que interessa mais? Garantir, digamos assim, um direito individual, né? De você ter, sei lá, demorar 15 anos pra ser julgado. 15, 20, 30 anos pra ser julgado por um crime. E você ter o direito individual de não responder mais por aquele crime. Porque o processo contra você foi demorado demais, porque o Estado foi incompetente demais. Ou seja, você ter o direito individual de, entre aspas, ser perdoado por aquele crime. E o interesse da sociedade de ver aquele criminoso ser punido. Essa é uma discussão séria e, assim, muito acalorada que nós temos no direito. E ambos têm posições legítimas. Mas fato é que Lula só teve seus crimes prescritos não por causa dessa discussão. Não por causa da morosidade da justiça. Não. A justiça julgou Lula dentro do tempo que os outros julgados da Lava Jato estavam sendo julgados. Com a celeridade que a sociedade civil cobrou da justiça. Porque a justiça brasileira é lenta. E a justiça brasileira tem corrupção tanto quanto o legislativo executivo. O Ministério Público Brasileiro tem corrupção tanto quanto o legislativo executivo. Vamos lembrar do promotor bolsonarista que acusou, né? O MBL de desviar 200 milhões de reais. Olha que absurdo. Você tem que se defender de uma acusação de desvio de dinheiro público, né? De desvio de dinheiro privado. De lavar 200 milhões de reais. Esse processo tramitar e sair helicóptero da Globo mostrando busca e apreensão no seu escritório. Imagina a quantidade de pessoas que tiveram o primeiro contato com o MBL vendo a notícia no Jornal Nacional de que teve gente presa, né? Doador que foi absolvido porque não tinha crime nenhum. E a primeira um contato que o sujeito teve é busca e apreensão, é prisão, é enfim... Ah, esse movimento tem alguma coisa a ver com corrupção, né? Um dano de imagem que um promotor desses pode causar é imenso, é gigantesco. No caso do Lula, você teve uma pressão pro Ministério Público agir rapidamente, pra justiça agir rapidamente e fazer a lei ser cumprida. E foi isso que aconteceu. Agora, o Supremo Tribunal Federal, querendo se contrapor ao Bolsonaro, se contrapor à direita, à ascensão da direita, quis soltar o Lula pra ele disputar as eleições. Com uma manobra, agora lavando as mãos. Nenhum ministro do Supremo quis absolver o Lula porque ninguém queria ficar com carimbo de que absolveu um criminoso, de que viu as provas e fingiu que as provas não existem. Não, eles votaram pela mudança de competência territorial. Ou seja, não é mais julgado em Curitiba, é julgado no Distrito Federal. Só que como começa o processo tudo de novo, sem força-tarefa, porque o Augusto Aras de Bolsonaro acabou com o modelo de força-tarefa, ou seja, sem o Ministério Público ter financiamento, sem ter integração com a polícia, sem ter um grupo de promotores, mas não, você joga na mão de um só. Enfim, o Lula não foi condenado a tempo do crime não prescrever, mas não foi absolvido. E pode ainda ser preso, depois de sair da presidência da República, caso, caso, esses processos avancem. E esses processos existem e são numerosos. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. 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 Pra perder o pai.